Eu sou monarca, meu reino é o mundo, minha missão é levar a alegria e a boa música a todos os rincões. Meu nome é Guilherme Siqueira, estou nos Monarcas há 10 anos, e a minha história nos Monarcas começa lá atrás, quando eu era ainda criança, escutando CDs, discos de vinil. Então, por intermédio do meu pai, que também foi músico, eu passei a admirar muito os Monarcas, e muito o contrabaixista Luiz Carlos Lanfredi, que foi uma das referências musicais para mim, e também foi em quem eu me espelhei muito. Como eu sempre gostei dos Monarcas, sempre gostei do Luiz, sempre quando tinha algum baile dos Monarcas na região de Santo Ângelo, que é a minha terra natal, sempre que dava para a gente ir, nós íamos, eu, meu pai e minha mãe, e eu sempre fiquei olhando desde pequenininho os Monarcas tocando, e sempre do lado do Luiz Lanfredi. Então, foi passando-se os anos, comecei a pegar o contrabaixo com os 7 anos escondido, do meu pai, escondido a minha mãe, que não é que não incentivassem a tocar, mas o principal incentivo era estudar. Só que a gente tem o sangue de músico, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser a música. Poderia ter me formado, tive a oportunidade e tudo, mas sempre com o intuito de ser músico, quero tocar, quero mostrar a minha arte, a minha mensagem musical. Então, eu comecei escondido, e o meu pai sempre tocando ali, eu escutando, escutando e coisa e tal, e até que um dia ele estava tocando contrabaixo lá em casa com um colega músico dele lá de Santo Ângelo, seu Celso Taborta. Eles estavam escutando uma música dos Serranos, o grupo musical dos Serranos, a música se chama Pelos. E ela tem uma entradinha ali de contrabaixo, tem uma puxadinha, tem uma coisinha ali e coisa e tal, e eles não conseguiam se achar naquela nota ali, não conseguiam ir naquela nota. E eu era pequenininho, e eu escutando isso lá de fora. Mas até então eu nunca tinha tocado contrabaixo pra ninguém, eu pegava escondido e tocava. Eu entrei correndo, eu estava jogando bola, entrei correndo e falei, não é aqui, ó. Peguei os dedinhos deles e coloquei no instrumento, vai aqui e depois vai aqui. E deles ficaram apavorados, meu Deus, um gurizinho desse tamanho aí. E daí eu comecei a tocar com todo mundo lá da minha região, toquei com vários artistas. Vou citar aqui meus grandes amigos Dirceu dos Santos, a minha tia, acordeonista, Marinê Siqueira. Meu tio também, toquei com ele, o Simval Siqueira. Toquei no grupo Sul Canto, toquei nos marcadores. Também toquei outros estilos, toquei com meu amigo de Fontana, toquei reggae também. Toquei sertanejo universitário quando era febre, isso antes de 2010, por ali. Diz até que cheguei a ir tocar com o Baitaca. Então eu trabalhei com o Baitaca durante um ano, um ano e meio. E do Baitaca eu vim para os Monarcas. Mas antes eu tive uma grande escola com grandes músicos, onde eu aprendi como tocar um baile, como saber se apresentar, como saber se portar no palco, assegurar o instrumento. Todas aquelas coisas até chegar nos Monarcas. Eu era muito pequenininho, então eu ficava bem pequenininho, o contrabaixo ficava enorme. Então quando tinha um conjunto que ia tocar lá na cidade, eu sempre ia a algum baile ou outro, eu era que nem essas crianças que hoje a gente está tocando no baile, e tu vê que vem o pai trazendo junto, e vem o gurizinho assim com a gaitinha, ou a menina com a gaitinha, ou com o violãozinho ali, para tocar no palco. Então quando eu tinha 7, 8 anos, eu toquei com todo mundo. Todo mundo que ia tocar lá na minha cidade, eu já estava lá esperando para tocar um contrabaixo. Então eu acho que incomodei muita gente. Mas, graças a Deus, sempre deram oportunidade. Existem muitas pessoas boas que, quando a gente vê hoje uma criança na frente da gente, olhando, pedindo para tocar, a gente sabe o que é, porque a gente fez a mesma coisa. Não existe um músico que não tenha se espelhado em alguém, tocado junto, de ter tirado uma foto. Então tudo isso que essas crianças hoje, que elas vão nos nossos bailes, pedem para tocar uma música, ou são chamadas para tocar, todo esse nervosismo, essa alegria, esse misto de emoções, todos eu já passei. Então é maravilhoso. Hoje é gratificante tu ver e tu poder tratar essas crianças como eles nos trataram antigamente. Eu ganhei muito incentivo. Vai fundo, vai firme, tu vai conseguir, tu vai ser o melhor, não desiste. Então a gente tenta orientar hoje da mesma forma que foi passado para nós. E comecei a crescer e até que foi num baile perto da minha cidade, no município de Eugênio de Castro, no ano de 2008. 2008, 2009. Não estou lembrado ainda. O Luiz sabia já, intermédio de um músico lá da região, que era amigo dele, que eu estava tocando contrabaixo. Então foi uma coisa assim divina que eu estava por ali e o Luiz sempre teve problema de diabetes, né? Ele precisava fazer a injeção da insulina dele. Me chamou, não quer tocar uma música aqui? E eu toquei. Beleza, então aquela foi a primeira vez que eu toquei com os monarcas. Eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. Passou-se um ano, os monarcas vieram tocar em Entrejuiz, município vizinho de Santo Anjo, minha terra. Nesse baile o Gildinho estava. Naquele baile, que foi a primeira vez que eu toquei, o Gildinho não estava. E o Luiz me chamou para tocar. Já me conhecia, então, daquela feita. Me chamou para tocar, me apresentei e o Gildo ficou olhando. Não sei de que forma ele prestou atenção em mim. E terminado o baile, ele veio para o meu pai e para a minha mãe e disse, o gurizinho vai dar bom. Passaram-se os anos, então, a gente sempre tinha um carinho pelos monarcas, onde eles iam ali na região, a gente, quando podia, ia nos bairros. Então, até que chegou no ano 2011, que o Luiz Carlos Lanfredi, por intermédio de saúde, a diabetes cada vez agravando mais, comentou com o Gildo e disse, olha, eu vou precisar de alguém para tocar junto comigo. Então, eu estava quase indo para o quartel. Eu até estava bem feliz que ia servir o quartel. O meu pai trabalhava em um outro grupo, se encontraram na estrada, num posto de gasolina, inclusive. E o Gildo desceu e foi conversar com o meu pai e perguntou, e o guri, o que está fazendo? O guri está tocando com alguém? Está livre? Está estudando? O que ele está fazendo? O meu pai disse, não, ele terminou os estudos dele e está lá. Não sabe se vai fazer uma faculdade, se vai para o quartel ou não. E daí o Gildo disse para o meu pai, avisa o guri que eu vou precisar dele. E daí o meu pai disse, tudo bem, seu Gildo, precisar dele, tudo bem, mas para quê? Para onde? Para os monarcas. Até meu pai se assustou, para os monarcas? Sim, o Luiz está com um probleminha de saúde, vai precisar de alguém para auxiliar ele. O meu pai chegou, não me contou, contou só para a minha mãe, foi me contado ali dois meses, porque senão achou que eu ia enlouquecer. Dali um tempo, eles me contaram, ó, é para você ir para os monarcas. E daí eu lembro que até fomos em Barão de Cotegipe, na chácara do Gildinho, falar com ele, como seria a entrada e coisa e tal, e o Gildo me disse bem claro, olha, você está certo, você vai entrar aqui, mas eu não posso atropelar as coisas, tem que ser quando partir do Luiz. Quando o Luiz disser, pode chamar, daí você vai entrar aqui, então eu fiquei esperando. Pensei, vai ser quem sabe em setembro, outubro, novembro, porque são sempre meses que tem mais baile, e fiquei tranquilo. Dali um mês, o Luiz me liga, liga lá para casa, falar com os meus pais, queria saber como é que estava, guríssima, se estava bem, tudo e coisa e tal, e disse, diga para ele, vim na terça-feira, quarta-feira, a gente vai conversar, quinta-feira, já sai viajar. Eu entrei nos monarcas em 2011 para fazer um mês de teste, para ver se, aquela burocracia toda, para ver se se encaixa, se dá certo, coisa e tal. E estou fazendo teste até hoje, porque até hoje não me disseram, não, está bom, fiquei, fui ficando, ficando e fiquei. Então, no começo, eu auxilei o Luiz Carlos Lanfredi, em torno de quatro, cinco meses, e o intuito era que o Luiz ficasse no grupo, por causa da diabetes dele, coisa e tal, e conseguiu se aposentar, no caso. Aí o Luiz teve que parar de tocar. Então, para mim, foi muito complicado por causa da adaptação. Uma coisa é você ser fã, admirar os caras ali, entende? Você gostar demais do trabalho, outra hora é você estar ali, junto com eles. É você conviver com eles, é você ser cobrado, o pessoal te dizer, não está bom isso aqui, não está legal. Então, aquela admiração de fã que você tem, você passa a ser um deles. Então, o começo foi difícil, porque, de uma hora para outra, o Luiz não viajou mais, e eu tive que assumir todo o repertório dos Monarcas, tocando o Contrabaixo, claro. E é um repertório muito vasto, são muitas músicas, são 40 e poucos CDs, e no Império das Estâncias, eu acho que é um, retrata uma vida perfeita. O tema é lindo, no Império das Estâncias. Eu acho uma música linda, introdução de gaita, letra, melodia, eu acho maravilhosa, fabulosa. Esse disco foi de 1999, marca para mim, porque foi quando eu comecei a tocar Contrabaixo. Então, eu me lembro porque eu colocava esse disco que tem Império das Estâncias, tem Bamo que Bamo, tem várias músicas dos Monarcas ali, tem Carcano do Vaneirão, tem tantas músicas, e marcou muito para mim, porque foi o primeiro disco que eu comecei a tocar, assim, por isso que eu escolhi essa música. O dia em peça a chegar na pata larga, chamando Taurá para a ronda do destino, o voo aclara o galpão da madrugada, onde a peonada é o irmão do mesmo arrimo, um bate-bordo, um novo colo me fechando, aquece o peito com a seiva da querência, recria a alma, flui o sangue da sua lama, onde inflama por aqui a inessência. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os passos nas baunas da bagualada, com a moldura da querência em linha linda, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os passos nas baunas da bagualada, com a moldura da querência em linha linda, que mundo lindo Deus me deu para morada. A peonada, e abro o vidro exatino, vê a lacina para o reponto e o pastoreio, nesse tropeão de imenso o pão para o Rio Grandino, ensina o destino para o reponto do roteiro. Um verde campo, com o entanto das estrelas, que campereia nossa história das distâncias, alma do mundo que nobrece em vivelas, padra campeira no império das distâncias. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os passos nas baunas da bagualada, com a moldura da querência em linha linda, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os passos nas baunas da bagualada, com a moldura da querência em linha linda, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os passos nas baunas da bagualada, com a moldura da querência em linha linda, que mundo lindo Deus me deu para morada. A mim me basta ser gaúcho nesta vida, sovar os passos nas baunas da bagualada, com a moldura da querência em linha linda, que mundo lindo Deus me deu para morada. Ali foi o meu começo, e graças a Deus tivemos tantas conquistas, foi maravilhoso, é uma história maravilhosa. O momento mais marcante, eu não posso denominar um só, eu acho que são vários. Então, eu acredito que a primeira apresentação é muito marcante, que foi na cidade de Novo Hamburgo, um show que a gente fez na época com as lojas Graziotin. O primeiro CD gravado com os monarcas foi muito marcante, que foi o CD Alma de Gaita, foi o primeiro que eu participei. A viagem para os Estados Unidos, é uma emoção enorme, porque além de você ir para outro país, você carregar a tua cultura, mostrar a tua música, a música da tua terra, é uma emoção enorme. Claro, o ganho do DVD de ouro, que nós ganhamos no ano 2018. Então, você ganhar a mídia física de um DVD de ouro, de um CD de ouro, só quem ganhou sabe o quanto é marcante aquilo, o quanto aquilo é o sonho de cada um. Você erguer aquela plaquinha ali, um DVD de ouro, 50 mil cópias vendidas, ou 100 mil cópias vendidas, é extraordinário. Os Monarcas é um grupo que tem uma leva de fãs muito fiéis. A gente toca em todo o sul do Brasil, São Paulo, Mato Grosso, enfim, e sempre tem 200, 300 pessoas que são fãs, fãs do grupo, estão lá com CDs, com DVD, com camiseta para a gente assinar e coisa e tal. Então, eu acho que os fãs, os fãs é tudo. é tudo na tua vida profissional. Tudo que a gente faz é pensando nos fãs. Quando você faz uma música, você pensa, bah, isso aqui vai ser legal de dançar, essa aqui o pessoal vai cantar junto. Eu acho que é o bem mais precioso que um artista tem é os seus fãs, é o seu público. Você tratar bem o seu público, você conversar, você ser disponível para o teu público. É da pessoa sentir bem, sabe, de chegar perto de você e saber que tu vai dar atenção para ela. seja do mais pequeno ou mais grande, o tratamento tem que ser igual. Pelo menos na minha parte eu faço isso. Viver da estrada é maravilhoso, porque além de a gente conhecer vários lugares, conhecer tantos amigos, tantas pessoas, por mais que você toque no mesmo lugar, é sempre uma coisa nova, é sempre um amigo novo, é sempre um fã novo. Eu sou realizado, eu acho que é a melhor profissão que tem. Claro que a gente gosta de estar em casa, a gente gosta de família, coisa e tal, mas viver da estrada é muito gratificante. Bom, Erechim, História e Canto, é uma das músicas que eu mais admiro nos monarcas. Tem tantas, mas Erechim, eu acho que a letra, a melodia é maravilhosa. E também o seguinte, é de uma cidade que eu não nasci aqui, em Erechim, mas eu aprendi a amar, respeitar. é uma das cidades que eu acho mais lindas nesse Brasil, que é Erechim. Eu sou muito feliz aqui, é uma cidade maravilhosa, o povo te acolhe bem, é uma cidade limpa, é linda, eu amo Erechim. Desbravando novos mundos, os birivas, implantaram um novo jeito de viver. Vaiol grande foi o marco de esperança, de fartura, de progresso e de prazer. Não importa se o campo era pequeno, a grandeza do sentir calou mais fundo, e o amor pelo trabalho fez estradas, boa pista rumo certo, um novo mundo. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamini, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade, e a vontade de voltar no Erechim. Erechim dos meus amores e saudades, tem a festa nacional do Chimardão, os gaúchos usam botas amarelas, simbolismo colorido pelo chão. No passado, no passado lenços brancos e vermelhos, degladiaram ideais de liberdade, hoje a chama desse amor está presente, em nosso lema, paz e prosperidade. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamini, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade, e a vontade de voltar pro Erechim. Quem passar pelo Planalto com certeza, a olhar para a mais bela natureza, a olhar para a mais bela natureza, há de ver campos de mel de Guamini, vai provar o mate da hospitalidade, vai levar no coração uma saudade, e a vontade de voltar pro Erechim. Acredito que a maior dificuldade minha nos monarcas, que eu passei, enfim, é o começo. O começo é muito complicado, principalmente da adaptação de fã para um músico do grupo. Quando você entra num grupo do tamanho dos monarcas, você carrega uma enorme responsabilidade. Então é uma responsabilidade que vem de muitos anos, até porque o público te cobra. Muitas vezes acontecia de eu pegar o contrabaixo, e o Luiz estava tocando, eu pegar o contrabaixo, e as pessoas diziam, não, 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 não larga pra ele. Pessoas assim que estavam no baile, e que hoje, hoje eles vêm conversar comigo, me abraçam, são meus fãs hoje. Mas que na época, pro Luiz estar 35, quase 40 anos no grupo, eles não aceitavam isso. Tem essa comparação sempre com o outro que estava. Então eu acho que o começo é o mais difícil, mas depois vai embora. Bom, histórias engraçadas, nos monarcas tem uma turminha ali, que é muito complicada, viu? Os caras não deixam passar nada, eles estão sempre esperando alguém dar uma mancada pra eles pegarem no pé. E eu tô no meio dessa turma aí. Então eu vou contar, porque geralmente a gente nunca conta as histórias da gente, né? Sempre conto o que aconteceu com os outros. Mas eu vou contar que eu fiz, que a gente sempre dá risada até hoje e comenta nas viagens ou quando se encontra. Nós estamos tocando na cidade de Enéas Marques, no Paraná, e tá o Bakuto, nosso vocalista, dando uma entrevista pra um radialista. O cara com um microfonezinho ali, entrevistando ele. E eu tô descendo o ônibus pra ir pro palco. Isso era antes de começar o baile. Lá pelas tantas, assim, aquele negócio normal, como é de prática no baile, tu para pra falar, né? Mandar um abraço pra alguém, agradecer ao público, coisa e tal. E o Bakuto foi falar e foi mandar um abraço pra esse radialista. E ele esqueceu o nome do cara. E ele começou. E eu queria mandar um abraço pra esse meu amigo de fé aí, que roda as músicas minhas. E um abraço foi pro fulano e começou, assim, basbacar se não lembrava o nome do cara. E eu, vendo aquilo ali, fui e falei assim, é Pedro. Falei pro Varguinhas. Só que não era Pedro. Na hora o Varguinhas foi e falou no microfone, é Pedro Bakudo, é Pedro, é Pedro Bakudo. E o Bakudo, um abraço pro meu amigo Pedro, radialista, não sei o quê. E eu não consegui mais tocar dando risada. O Van Cley, que tava na bateria, o Van Cley olhou pro Varguinhas e disse, tu não tá vendo que ele tá falando uma besteira? Nós passamos a noite inteira dando risada daquilo. Outra coisa que eu faço muito pros meus colegas, geralmente quando os caras entram na banda, o cara não conhece o nome dos familiares, o nome das esposas. E nós tínhamos um colega, que hoje até é vocalista dos Serranos, quero até mandar um abraço pra ele, que é o Paulo Feijó. E o Bakudo, então, ele tem o nome dele é Jefferson Pereira Gamin. O apelido é Bakudo. Então, parou aquele negócio pra dar o baile, e eu fui lá e falei pro Feijó e disse, ó, manda um abraço pro Jefferson Pereira Gamin, que tá no baile aí e ele gosta muito de dançar rancheira. E o Feijó prontamente foi lá e disse, eu quero mandar um abraço aqui do lado do Bakudo, quero mandar um abraço aqui pro grande Jefferson Pereira Gamin, que tá no baile aí e gosta muito de rancheira, marchinha e chamamé e coisa e tal. E o Bakudo olhou pra ele e disse, tá vendo que sonho? Então, isso aí a gente apronta muito. Então, é fenomenal. Embretados, eu conheço essa música pelo meu pai cantando, então ela tem um enorme valor sentimental pra mim. Também porque faz parte, pra mim, na minha opinião, o melhor disco dos Monarcas, que é o disco Fandanguiano, que foi gravado no Alectro 90. Então, essa música, pra mim, é um divisor de águas. Eu conheci os Monarcas por ela, que o meu pai cantava até então. Perguntei, quem que é essa música? Essa música é dos Monarcas. Eu admiro demais essa música, por isso que escolhi ela. De vez em quando uma saudade redomona, relincha a flita no meu peito de campeiro. Daí então ensina o verso da cordona, Desconsolado em meu refúgio povoeiro, Mateando só nesse entreveiro de estranhos. Eu me pergunto qual será a realidade, Se aquela vida de campanha foi um sonho, Ou se perdido ano sonhando na cidade. Mas nessas horas doloridas de recorde, Eu me emborracho de cantigas e poesias. E nessas noites quando me sinto ao pedo, Eu vou bem cedo pro balcão das pulperias. Mas nessas horas doloridas de recorde, Eu me emborracho de cantigas e poesias. E nessas noites quando me sinto alpendo Eu vou bem cedo pro balcão das pulperias Pois como eu há tantos outros extraviados Que se encontram no exílio de igual pão Pra conspirar contra o destino instaurado Bebendo acordos de cordona e violão E aqui estamos companheiros desgarrados Desiludidos com a ganância das instâncias Vivendo assim dessa maneira embretados Num ar amado e transponível de lembranças Mas nessas horas doloridas de recuerdos Eu me emborracho de cantigas e poesias E nessas noites quando me sinto alpendo Eu vou bem cedo pro balcão das pulperias Mas nessas horas doloridas de recuerdos Eu me emborracho de cantigas e poesias E nessas noites quando me sinto alpendo Eu vou bem cedo pro balcão das pulperias Mas nessas horas doloridas de recuerdos Eu me emborracho de cantigas e poesias E nessas noites quando me sinto alpendo Eu vou bem cedo pro balcão das pulperias Mas nessas horas doloridas de recuerdos Eu me emborracho de cantigas e poesias E nessas noites quando me sinto alpendo Eu vou bem cedo pro balcão das pulperias Então pra finalizar Essa foi um pouquinho da minha história nos monarcas Que é uma história que eu espero que continue por 30, 40, 50 anos Porque os monarcas é a minha vida Eu entrei nos monarcas com 18 anos Hoje estou com 28 São 10 anos E dou meu sangue pelos monarcas É a minha vida Quero agradecer a minha esposa Agora eu tenho uma menininha Minha filha também Meu pai e minha mãe que sempre me apoiaram Também quero deixar um agradecimento muito grande Ao Gildim E que foi ele que me escolheu E ele que me colocou nos monarcas Quero deixar um agradecimento ao João dos Santos Ao Nelson Ao Luiz Lanfredi Ao Ivan Vargas Ao Chico Brasil O Varguinhas O Van Cleida Rocha O Thiago Que quando eu entrei no grupo Eram esses os integrantes Que me ensinaram muito Ensinaram sobre vida Como se portar Como ser um músico A interagir com os fãs Me ensinaram tudo o que eu sei E agora está chegando mais gente nova aí Que é o Ivanzinho, o João Pedro também Que a gente também aprende Mas agora a gente já começa a ensinar os mais novos que vão entrando Também tem o Bakudo também Que vem de outros grupos Que eu aprendo diariamente com ele também É um excelente colega Se não tivesse eles Eu também não teria conseguido Da mesma forma, vice-versa Cada um precisa do outro Por isso é um conjunto Por isso é um grupo Também quero agradecer a Tati Nossa representante comercial Que está correndo muito por esse projeto Que nós estamos lançando para vocês Nossos fãs e amigos Forte abraço Tchau 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 Tchau